Obras emergenciais e de prevenção vão ser feitas nos municípios atingidos pelas chuvas no Rio de Janeiro. Divulgado o calendário de pagamento do Bolsa Família em 2013. Mais de 10 milhões de cartas que avaliam serviços públicos de saúde foram enviadas aos usuários do SUS em 2012 e ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais de um bilhão de reais são destinados para ampliação do programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Prorrogada a presença da Força Nacional no entorno do Distrito Federal. Anvisa lança cartilha para orientar pacientes sobre que perguntas eles devem fazer aos médicos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Chuvas no Rio de Janeiro. O governo federal vai receber demandas dos municípios atingidos para obras emergenciais, como as destinadas para remoção de entulhos e compra de colchões. Os municípios vão fazer um levantamento das necessidades e enviar relatórios para o Ministério da Integração Nacional. Os recursos serão disponibilizados imediatamente através do cartão da Defesa Civil. A Força Nacional de Emergência já está em ação no Estado. E a mobilização da Força começou de forma antecipada em dezembro. E o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, se reuniu hoje com o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para avaliar a situação das fortes chuvas e reforçar o apoio do governo federal aos municípios e ao Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos tratando de mudar a cultura de uma sociedade. Como orientou a presidenta Dilma, para mudar a política de defesa civil nacional, é preciso gastar menos nas obras de remediação e mais nas obras de prevenção. E esse esforço está sendo feito. Hoje o governo federal, só na área de drenagem e reforço de encostas, proteção de morros, tem contratado com diversos estados brasileiros financiamentos ou transferências de recursos da ordem de 20 bilhões de reais. O Estado do Rio de Janeiro é o estado que recebe a maior parcela desses recursos, pouco mais de 20%, 4 bilhões e 300 bilhões de reais, dos quais já mais de 1 bilhão e 300 estão em obras, estão em execução. E eu tive a alegria, na reunião de hoje, de ver algumas obras sendo concluídas, outras em fase já bastante avançada e a luta de toda a equipe do governo do Estado para concluir os procedimentos solicitatórios. E quem for trafegar pelas rodovias federais nesse período de chuvas, pode conferir quais as condições dos trechos em que vai passar. O monitoramento está na internet. Na página é possível verificar as ocorrências registradas nas rodovias, as providências tomadas e a situação do trânsito no local. Uma portaria do Ministério da Justiça, publicada hoje no Diário Oficial, prorrogou por mais 180 dias a presença de homens da Força Nacional no entorno do Distrito Federal. A medida atende a um pedido do governo de Goiás. A atuação da Força Nacional nas cidades entre Goiás e o Distrito Federal inclui ações de polícia ostensiva, como o cumprimento de mandados de prisão, de busca e apreensão, além de barreiras policiais nas rodovias e exames de identificação criminal. O prazo de 180 dias poderá ser novamente prorrogado em caso de necessidade. O Brasil vai reduzir a importação de hidroclorofluorcarbonos usados em geladeiras e aparelhos de ar-condicionado. A medida deve diminuir a destruição na camada de ozônio que protege o planeta dos raios ultravioletas. Você sabe o que é hidroclorofluorcarbono? Não tenho nem ideia. Não. Não tenho nem ideia? Não. Pois é, muita gente não sabe, mas essa substância, também conhecida como HCFC, é um gás de refrigeração e está presente no dia a dia. É usado, por exemplo, na fabricação da espuma encontrada em volantes de carro e braços de cadeira. O problema é que essa substância é extremamente nociva ao meio ambiente. Ela é uma das principais responsáveis pela destruição da camada de ozônio, que é responsável por filtrar os raios ultravioletas B emitidos pelo sol. O HCFC também está presente em aparelhos de ar-condicionado e geladeiras. Ele substitui o antigo CFC, que era ainda mais prejudicial à camada de ozônio. Quando o CFC foi definido um cronograma de eliminação dos CFCs, a substância alternativa naquela época, em que foi definido que os CFCs eram danosos para a camada de ozônio, os HCFCs eram as substâncias que poderiam fazer as mesmas coisas que são utilizadas nos sistemas de refrigeração e ar-condicionado e também como agente expansor da espuma. É por isso que o governo federal vai controlar a entrada dos hidroclorofluocarbonos no país. A medida vai ajudar o Brasil a alcançar as metas estabelecidas no Protocolo de Montreal, no Canadá, onde 197 países se comprometeram a tirar de circulação as substâncias que destroem a camada de ozônio. Então nós estamos nos preparando, já tem 25 anos que está havendo uma eliminação dessa substância. Então vai continuar existindo a geladeira, a poltrona, o sofá, a cadeira, o ar-condicionado. Só que aquelas substâncias que eram utilizadas para a refrigeração ou como agente expansor da espuma são substituídas por outras. O Brasil não produz essa substância, mas importa de outros países. Cabe ao Ibama controlar a entrada desse produto no país. O objetivo é reduzir ano após ano a importação desse gás até 2040, quando ele será totalmente substituído. 1.327 toneladas é agora, a gente vai congelar, a congelar em 2013. Então tem toda uma meta para 2015, 2040, que vai diminuindo essa cota. Com a ajuda da iniciativa privada, o Brasil vai ganhar novas rodovias, ferrovias e ainda melhorar a infraestrutura de portos e aeroportos. Veja os detalhes na reportagem de hoje, na retrospectiva do NBR Notícias. Anunciado em agosto, o programa de investimentos em logística prevê a ampliação da capacidade de transporte no país por meio da integração de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Nós estamos iniciando hoje nessa solenidade uma etapa da qual o Brasil vai sair mais rico e mais forte, mais moderno e mais competitivo. Uma etapa que dará à economia brasileira o tamanho que as necessidades de nossa população exigem. O Brasil terá finalmente uma infraestrutura compatível com o seu tamanho. Nos próximos anos, 133 bilhões de reais vão ser aplicados em 7.500 quilômetros de rodovias e em 10 mil de ferrovias. A ideia é transferir esses trechos à iniciativa privada por um período de até 25 anos. As licitações estão previstas para 2013. Vão ter empresas que vão se responsabilizar e vão ter financiadores que vão se propor a financiar o programa. O programa de investimentos em logística também contempla os portos brasileiros. 54 bilhões de reais, entre recursos públicos e privados, serão investidos para dar mais competitividade e eficiência ao setor. Eu não estou aqui dizendo que o nosso objetivo é a menor tarifa. Porque se eu dissesse isso, poderia ser a menor movimentação de cargas possível com a menor tarifa. Não é isso. É a maior movimentação de cargas possível com a menor tarifa possível. Portos que operem de forma mais eficiente e com custos mais baixos e com maior volume de carga contribuirão para tornar as exportações brasileiras ainda mais competitivas. Mais exportação vai resultar em mais produção, mais emprego, mais investimento, mais crescimento. O transporte aéreo também foi alvo de incentivos. Ao longo do ano, o governo divulgou a concessão dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, de Confins, em Minas Gerais, de Viracopos, em Campinas, o Juscelino Kubitschek, em Brasília e o de Guarulhos, no estado de São Paulo. Em dezembro, a presidenta Dilma Rousseff ainda anunciou o investimento de R$ 7,3 bilhões em 270 aeroportos regionais e a criação da Infraero Serviços, uma subsidiária da Infraero, a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, que vai fazer serviços de planejamento, consultoria, administração, apoio à operação e treinamento de pessoal. Nós vamos ter um 2013 muito próximo. Nós vamos ter um 2013 no qual nós vamos colher todos os frutos dessa trajetória de 2012, em que nós conseguimos definir uma política de logística, concluída agora com esse marco dos aeroportos e da aviação, que iniciou com a ferrovia, com a rodovia e com os portos, que também teve um marco importante na queda dos juros, na redução das tarifas de energia, que, aliás, foi aprovada ontem, que teve um outro marco importante no fato de que praticamos uma taxa de câmbio mais realista e que tem no nosso esforço em prol da educação, eu acho que o principal caminho que une os dois grandes desafios do nosso país, de um lado acabar com a pobreza extrema e, de outro, darmos os saltos para uma economia cada vez mais competitiva. De outubro para novembro de 2012, a produção de petróleo e gás natural na região do pré-sal registrou aumento de mais de 25%. Todos os dias foram produzidos, em média, 227 mil barris de petróleo e 7 milhões de metros cúbicos de gás natural. Em relação ao mesmo período do ano passado, a produção aumentou 8%. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o aumento está relacionado à entrada de dois novos poços em operação na bacia de Campos. Atualmente, 15 poços do pré-sal já estão produzindo combustíveis no país. Mais de 10 milhões de usuários do Sistema Único de Saúde receberam cartas em 2012 para avaliar o atendimento e os serviços de hospitais da rede pública. Pela carta SUS, os pacientes podem enviar críticas e sugestões ao Ministério da Saúde. A ideia é melhorar o atendimento e ampliar a transparência do SUS, evitando desperdício de recursos. As cartas podem ser respondidas pelo correio de graça, pelo Disque Saúde 136 ou pela internet. Uma cartilha foi lançada para orientar como o paciente pode contribuir com a melhoria da qualidade do atendimento em consultórios, internações e cirurgias. Ao mesmo tempo em que traz informações sobre os direitos da pessoa que está recebendo o atendimento, o material propõe que cada paciente, junto da família, se envolva no processo de tratamento e recuperação. Durante um atendimento, várias perguntas são feitas ao médico, mas nem sempre o paciente se lembra de tirar todas as dúvidas na consulta. Por isso, a Anvisa lançou uma cartilha e um cartaz com orientações para melhorar a comunicação com o profissional de saúde. Além de trazer informações sobre os direitos da pessoa que está recebendo o atendimento, o material propõe que a família também se envolva no processo de tratamento e recuperação. A proposta é que o paciente seja o centro do seu cuidado, em que ele se envolva ativamente, não só ele como todos os seus familiares, em tudo que diz respeito ao seu cuidado de saúde. A cartilha destaca seis pontos. Propõe, por exemplo, que o paciente se certifique sempre de que todas as perguntas feitas ao médico foram respondidas e compreendidas. Com relação aos procedimentos cirúrgicos, o material lançado pela Anvisa sugere que o paciente se informe sobre como vão ser a cirurgia e o pós-operatório. Quem está recebendo o tratamento médico também deve saber se a prescrição está clara e legível, além de sempre ler o rótulo e as advertências contidas na bula dos medicamentos usados. A cartilha propõe ainda, no caso de internação, que o paciente procure saber se o serviço de saúde está regularizado junto à vigilância sanitária local e se o hospital possui comissão de controle de infecção hospitalar. O paciente informado, ele sabe das consequências do que pode acontecer. Então, ele te avisa se tiver algum efeito colateral do remédio, se a gente tem que parar o remédio, se ele está tendo piora com o remédio. Então, a informação do paciente, infelizmente, não é dada de maneira adequada, mas é extremamente importante para qualquer tratamento. Os folders e os cartazes serão distribuídos a 1.200 hospitais públicos e privados. Nesta primeira etapa do programa, serão contempladas as unidades de saúde que notificaram a ocorrência de infecção hospitalar. É bastante importante, principalmente nos atendimentos de emergência, em que os atendimentos são rápidos, o médico passa as orientações de uma maneira muito rápida. Muitas das vezes a gente sai com alguma dúvida ou se lembra de fazer algumas perguntas só depois que a gente sai do consultório e aí a gente perde essa oportunidade. Então, uma cartilha dessa é de extrema importância. Mundialmente, vem sendo feito movimentos com o objetivo de trazer cada vez mais para o centro mesmo o paciente, tornando ele um agente ativo do seu cuidado. Para mais informações, você pode acessar a cartilha no site da Anvisa. Foi divulgado o calendário com as datas de pagamento do Bolsa Família para 2013. Os recursos são disponibilizados para saque sempre durante a segunda quinzena de cada mês. Assim como nos anos anteriores, o pagamento segue um escalonamento conforme o número do cartão. O Ministério do Desenvolvimento Social orienta as famílias beneficiárias a manter os dados sempre atualizados no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. O calendário pode ser conferido na internet. Com mais transparência e menos burocracia, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA, vem beneficiando cada vez mais produtores. São cerca de 150 mil famílias atendidas por ano. E a meta para os próximos meses é ampliar esse público. O novo modelo do PAA já está presente em 18 estados brasileiros e em 2013 quer atender a todos. O sítio do agricultor Valdir tem oito hectares. Metade do terreno é destinada à plantação. O morador do Distrito Federal é um dos fornecedores do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que garante frutas, legumes e outros produtos às populações em situação de insegurança alimentar e nutricional, além de promover a inclusão social no campo. Este ano, Valdir pretende vender uma tonelada e meia de banana e repolho para o programa. Daqui do sítio, as bananas vão abastecer creches e instituições de assistência social de Brasília, como, por exemplo, asilos e entidades que cuidam de dependentes químicos. Para o seu Valdir, é uma oportunidade de complementar a renda da família e evitar o desperdício da produção. Se eu não fosse vender para o PAA, normalmente essa banana ia jogar fora. Eu ia perder ela todinha, né? Porque não teria onde eu colocar ela. Não teria jeito de eu colocar ela. E se eu tivesse animal, eu ia tratar dos animais. Mas nem animal, no momento, eu não estou tendo, então eu ia perder ela mesmo. Em julho de 2012, começou a funcionar um novo modelo do PAA, com sistemas informatizados e menos burocracia. Agora, estados e municípios são parceiros no cadastramento de agricultores e os pequenos produtores já recebem o pagamento das vendas diretamente do governo federal. Os preceitos de execução, de atendimento dos agricultores, as grandes diretrizes do programa permanecem, mas a forma de execução, que é via termo de adesão, foi alterada e isso traz para os municípios, estados e consórcios públicos de municípios maior agilidade no repasse das informações ao ministério, maior facilidade na gestão desse programa lá nos municípios, o que faz com que o programa consiga chegar a um número maior de agricultores, a mais cooperativas e associações e a qualidade da execução do programa também. O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar atende cerca de 150 mil famílias de agricultores por ano. O novo modelo já beneficia 18 estados e 120 municípios. Outras 130 cidades já estão em processo de adesão. Este ano, o governo pretende incluir a participação de todos os estados no programa. Para isso, o orçamento da ação é recorde, 1 bilhão e 150 milhões de reais, 65 milhões a mais do que no ano passado. Grande parte dos estados que ainda não aderiram já foram procurados pelo ministério, mas a gente vai reforçar essa solicitação. A adesão está aberta aos estados, então no momento os estados que não aderiram podem entrar em contato com o ministério para buscar sua adesão e se não farão isso, o ministério vai novamente entrar em contato com os estados. Para mim é uma grande, uma opção boa, uma grande bênção, vejo dizer assim. Porque é uma opção a mais do produtor adquirir mais um pouquinho de recursos, ajudar na renda, ajudar na propriedade. Mais informações sobre o programa de aquisição de alimentos no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Para evitar a morte de abelhas importantes na polinização de plantações, foram alteradas as regras para a pulverização aérea de quatro agrotóxicos nas lavouras brasileiras. A aplicação aérea dos produtos em culturas de algodão, arroz, cana-de-açúcar, soja e trigo vai ser flexibilizada de acordo com o ciclo de cada região do país. O uso dos produtos só será autorizado quando a pulverização for considerada essencial. A portaria do Ministério da Agricultura foi publicada hoje no Diário Oficial. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Música 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 Música